Oi gente, onde eu tô hoje? Brasília, né? Muitos já sabem que eu vim pra Brasília aqui na Cachaça Experience, nesse evento super incrível aqui que o Marcel desenvolveu aqui em Brasília, criou e resolveu fazer aqui. Tá meio barulho aqui, eu vou ter que falar alto, mas vocês vão me ouvir. Vamos ver quem veio nesse evento aqui. A galera que veio, disse que vendeu bastante cachaça, só tem umas barraquinhas lá atrás que a gente vai lá daqui a pouquinho, a gente vai andando aqui e mostrando quem tá aqui, quem veio, pra que veio, se foi bom, se não foi, qual é a experiência do evento, o que eles vão dizer. Então aqui a gente tem a menina da Caipirinha prendada. Kelly Costa, veio aqui, contratada pela galera da Matuta, veio fazer uma parceria aqui com a Matuta, lá da Paraíba, e veio fazer drinks aqui pra galera e tal, e conta pra gente como é que foi a feira, como é que foi a experiência da feira, conta aí Pauli, conta aí Kelly pra gente, como é que foi, como é que foi, como é que tá sempre? Um evento metaculado, não se entendeu, uma super imperfeira, viu? Fala mais alto pra galera ouvir bem. Como diz meu último esposo, já começou grande. Olha lá, uma feira pequena, bem organizada, de bom gosto, tudo limpinho, arrumadinho, bem chiquezinho, bem seleta, público seleto. E a questão, a gente viu que teve pouco público, mas o público foi um público consumidor. Comprou qualidade, é isso que a gente precisa pra cachaça, né? Exatamente. Então é isso galera, fica aí a dica pros demais. Olha lá, Kelly veio divulgar o livro, vendeu bastante livro, Kelly? Vendi bastante, e um pouquinho sobrou até aqui no Eu Amo Cachaça. Olha lá, olha lá. E quem quiser vai estar no Eu Amo Cachaça. E aí é isso aí gente, a gente tem que pensar que a cachaça precisa disso. Esses eventos pequenininhos, mas que traz um resultado pro produtor com esse conteúdo, com essa qualidade que a gente precisa. A gente precisa trabalhar isso. A gente vai ver quem mais veio e volta daqui a pouquinho contando pra vocês quem mais veio. Gente, aqui também tem ó, uma tal de... A pessoa só está preocupada em fazer festa, comemorar o aniversário com racambole e não tá aqui pra falar com a gente como é que foi o evento. A gente vai depois procurar a criatura e saber o que ela achou, o que ela viu do evento. Porque a pessoa, ó, abandonou o posto de trabalho e largou sozinho. Qualquer um pode vir aqui pegar as cachaças que quiser. Só não vai fazer isso porque o povo do lado aqui é solidário e vai olhar as cachaças. Mas a pessoa abandonou o trabalho. Vamos ver quem mais veio. Ó, outro que abandonou o posto aqui ó. Também ó, largou. Sei lá pra onde foi. Então vamos ver quem mais tá aqui. Vamos ver quem mais tá aqui. Aí tem aqui ó, um quiosque aqui ó, de caipirinha de café ó. Caipirinha de café. O pessoal vendendo café aqui da região. Da onde é o seu café? É daqui? É de Brasília mesmo? Olha lá. Como é que é seu nome? Eduardo. Eduardo. Da café... Café Martinico. Café Martinico. Veio aqui fazer uns drinks de café também pra galera com cachaça né? É. E tá vendendo legais os drinks? O pessoal bebeu bastante? O pessoal curtiu? O pessoal aprovou. Ele é da cachaça? Fala aí onde é tua cachaça. Celinho? Pra galera aqui que não sabe de onde você é. A cachaça é de Cristalina, Goiás. De Goiás. A cachaça cálida né? Ele tem uma cachaça de sassafras galera. Pra quem é fã de sassafras, recomendo ó. Vem provar o sassafras do Celinho que é sensacional. Vamos ver lá pro outro lado quem mais veio né? Isso. Um grande abraço pra turma. Vamos ver aquele lado do outro lado quem veio. Desse lado aqui quem veio. Ó quem veio desse lado. Ó. Ó desse lado. Quem é você? Fala pra galera que a gente conhece. Da galera. Da onde? Da companheira. E da gatinha também. A nossa querida cachaça companheira. Eu amo cachaça. Ó meu amigo. Ó o amigo dele aqui, o Fernando, veio. Ô Nathanael, conta pra gente como é que foi o evento. Como é que tá sendo né? Que hoje é o último dia. Mas como é que foi a expectativa? Conta aí. A expectativa foi muito boa. Por quê? Porque o evento, a principal coisa do evento é criar padrão de qualidade. Então o que que acontece? Quando o consumidor entra em contato com o produto, cria um novo padrão de qualidade. Então ele vai ter como comparar. Aí aquilo que era bom passa a não ser tão bom mais. E daí ele vai querer uma coisa melhorada. Então é essa que é a coisa de divulgar. É a melhor divulgação. É o contato da pessoa com o produto. É isso aí. E o que que você acha do público aqui de Brasília? É um público mais selecionado? É um público diferenciado? É um público diferenciado. E apreciador de cachaça? Apreciador de cachaça. Isso que é melhor galera. São cordiais. Muito legal. Então sigamos e viva a cachaça. Viva a cachaça. Viva a companheira. Viva a companheira. Aquelas maravilhas das meninas lindas. Sarinha e Raquel, minhas queridas. Valeu Nath. Vamos ver quem mais tá aqui ó. Aqui tem a barraquinha do nosso amigo Marcel, que é do meu ombro cachaça, da loja dele, vendendo aqui os souvenirs da cachaça. Né meninas? E tá tudo beleza aí? É. E agora vamos ver quem mais aqui ó. Edu. Edu não. Léo, da Taverna. Veio também, né? Como é que tá Léo Feira? Fala pra gente. Sensacional. O público tá adorando. Vendendo bem. Vendendo bastante. Sucesso. Sucesso. Brasília. Show de bola. Vamos produzir mais, né? Vamos comprar uma garrafa, gente. Vamos comprar a gente. Boa. Vamos lá. Vamos comprar a garrafa. Vamos ver quem mais tá aqui ó. Vamos ver quem mais veio aqui ó. Aqui também tem o nosso querido Rosalvo. Olá. Representando a princesa, minha querida Isabel Princesa, que não veio. Achei que eu e ela vinha e ia encontrar ela, não veio. Mas a cachaça veio, né? A cachaça veio. E aqui temos a nossa querida aqui ó, nossa querida princesinha aqui ó. Fazendo a degustação com a galera. E como é que foi o resultado do evento? Como é que tá foi? Aprendeu bem? Muito bem organizado. Clientes especiais. Público de Brasília bacana? Gente finíssima. Foi mais ou menos? Amante da cachaça. Amante da cachaça. Que nem nós. Que nem nós. Público selecionado, né? A gente gosta de andar nessas rodas selecionadas, né? Rosalvo? É lógico, sempre. Aí tá vendo gente? É tudo bem. Porque a cachaça tá mudando de patamar. Quando eu digo, vocês não acreditam. É uma catequera. É uma catequera. É uma plantinha que vai assim, né? Devagarinho, devagarinho chegar lá, né? Com certeza. Então foi bom. Quem mais veio? Vamo ver quem mais veio. Vamo ver quem mais veio. Vamo ver quem mais veio. Ó, tem mais gente aqui, ó. Aqui a gente tem uma banca de cerveja. Ó, a pessoa. Abandonou o estande pra comer arrancambole. Veio aqui beber cerveja. Ó, tá com a boca aqui, não pode falar. Nossa, família inteira, meu tio. Ah, a família dela, ó. Meu tio. A pessoa tem família no Brasil inteira. Seu Moá, o seu andou por aí demais, tô achando. Tô preocupada, hein? Vou conversar com a dona Glória. Meu tio. Irmão do seu Moá. Ó, irmão do seu Moá. Minha tia e cunhada do seu Moá. Minha prima, sobrinha do seu Moá. Mas não é filha desse tio, é filha de outra tia. Já largou, mas é essa prima que mora aqui. Família do Brasil inteira a pessoa tem. E é a pessoa, filha do seu Moá, essa aqui. Que largou o estande lá, vazio. Largou. Fui lá. A gente foi lá. A gente foi lá e mostrou que, ó, abandonou o posto, ó. Abandonou. Abandonou. Vamo ver quem mais veio. Aqui não veio. Deveria ter vindo, mas não veio. A barraca veio, mas eles não vieram, não. Então aqui, ó. Nosso querido amigo aqui do Eu Amo Cachaça veio aqui socorrer os caras que não vieram. Era errado. Mandaram a cachaça, mas não vieram. Mas fazer o quê? E o evento show, né? Show. Então é isso aí, galera. A gente vai ficando por aqui, porque temos outras coisas pra fazer aqui em Brasília. Ainda hoje, interessantíssimas. E a gente traz mais notícias depois. Bye bye pra vocês. Tchau, tchau.